O que é que vocês chegaram? A Zezé de Camargo e Luciano Eu nem me lembro quanto tempo faz Era tanto nome, ele queria que fosse Alcinho Eu falei, não, Alcinho não, que aí já Estrapolou, né? Viajou na batatinha Aí ficou Luciano O Zezé de Camargo já existiu O pessoal já conhecia como compositor Então foi mais fácil A minha assinatura é Mirosmar José de Camargo, né? Dupla setaneja ou dupla romântica? Nosso repertório Na verdade é um repertório pop romântico A minha formação musical, eu ouvi os radinhos de pilha As duplas setanejas antigas Então a minha formação musical veio daí E a formação dele foi dos anos 80, do rock Do Legião Urbana Do Capital, então ele curtiu isso aí Eu fiquei atento àquilo que ele ouvia A maneira dele de vestir A conduta dele, eu falei, peraí O cara já chegou com um brinquinho na orelha Mais moderno E teu pai, o que que teu pai falou disso? Como é que ele enxerga a música de vocês hoje? Como é que ele enxerga essa mudança dentro da música? Na verdade ele não gosta Ele não gosta? Não, ele fala assim Ah, essas músicas de vocês eu não entendo não E ele deve achar o que? Muito produzido? Ah, tem muito músico aí? Primeira temporada que nós fizemos Assim, na casa de espetáculo aqui em São Paulo Em 92 E ele ficou no camarote assistindo o show Aí terminou o show Ele foi pro camarim E eu falei, pai, e aí? O que que você achou do show? Do show? Ele falou, ai meu filho Eu gostei, né? Mas precisava daquilo tudo Só pra vocês dois cantarem E como é que é o processo de criação pra você? Tem dia que é a emoção de alguma coisa Que você viu, que você sentiu Outro dia é um exercício de mente mesmo Que você pega o violão Começa a ficar procurando Começa a juntar palavras É, vira meio que um trabalho mesmo, né? Quando eu tô namorando Não, é sério Durante as períodas que ele ficou em Juazeiro Você acredita que ele consegue fazer oito, nove músicas Se eu tô embaixo Dinheiro com passagem Não rola Não rola, é Se eu tô em alta Não, o negócio é o seguinte Aí ele vai, é, doze músicas por ano O grande segredo é exatamente isso De a gente falar do corriqueiro Do cotidiano das pessoas, você entendeu? Quando você fala de amor do cotidiano Da vida das pessoas, do dia a dia Você tá atingindo um universo muito maior Porque você tá falando pro cara Que senta no banco da faculdade Você tá falando pro cara que tá com a pena na roça Antes de fazer a dupla com o Luciano Você já tinha uma dupla com outro irmão teu Na verdade era o sonho do meu pai Que é um grande incentivador Ele era o segundo avó, Zezé Falando em voz, porque tem a música Esse tipo de música tem sempre a voz, né Que é na verdade uma terça Que é uma segunda que a gente chama de segunda Mas não é, na verdade é uma terça, né É uma terça É uma terça Pra explicar melhor, dá pra mostrar aqui a capela A voz principal e a voz terça Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver É outra melodia Você tem um esquema de dez discos já lançados, não é isso? É onze discos ao vivo Isso Onze com ao vivo É Quantos milhões já vendidos? Dezoito milhões Dezoito milhões vendidos Fora esse universo de vocês, da música de vocês O que vocês ouvem na música brasileira? Eu gosto de tudo, sabe? Eu sou bem eclético assim no meu gosto musical assim O Reginaldo Rossi, Ana Carolina, eu escuto Titãs, desde moleque É o João Vanna, não sai da minha disqueteira E toda a música sertaneira assim Amo de paixão Então sou bem eclético O que vocês é? Na música brasileira toda E eu gosto muito do country americano Esse é o... Country americano? Esse é a minha... É o meu favorito no meu carro Você sempre fez os meus sonhos Vocês quebram o pau, né? Brigam assim, gente Não tem jeito, rapaz Aqui, um homem aqui Aqui tem um... Nós temos uma democracia total aqui Eu falo e desculpe Aqui você fala muito Ele fala, você já falou muito Você tem segunda voz Esse negócio é só namorar pra inspirar o rapaz Quando tem uma coisa que eu acho que tem que fazer Eu falo, não, Zé, vamos fazer Eu acho legal e tudo Mas sem... Não entendi, Luciana A última palavra é sempre sua Sim, senhor Sim, senhor Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Pô, queria agradecer a vocês Terminar esse bate-papo aí Com um videoclipe Do A Vida Por um beijo Por um beijo É um vídeo que foi feito do show, inclusive Prazer, Zé Obrigado, viu? Prazer foi, Luciana Obrigadão, cara Bom demais, pessoal Prazer, galera Tô E já é só uma E já é só um beijo 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 Me deixou demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Pouco de saudades quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida É todos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ver você pra mim Vício demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Pouco de saudades quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Dou a vida por um beijo Quero ver você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ver você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ver você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ver você pra mim Obrigado.